Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje é de novidade, eu comprei com três fornecedores E chegaram algumas novidades aí do Braz e um fornecedor de Fortaleza E eu vou mostrar tudo pra vocês agora, tá? Tô um pouquinho cansada que eu tava limpando a loja pra receber a mercadoria, né? Ainda tô aguardando mais um pedido chegar Então eu tava organizando aí as araras e fiz umas mudanças Vou mostrar pra vocês agora A primeira mudança que eu fiz, gente, aqui, ó, é essa arara Lembram que ela tava só com nível, né? Eu coloquei agora o segundo nível pra colocar as peças que chegaram, né? E as que vão chegar ainda Aí deixa eu mostrar também, ó Olha a quantidade de cabide que eu tenho vazio, né? Tenho esses aqui E tenho mais esses pretos aqui também Ainda não consegui trocar todos pelos de madeira, né? Mas na verdade agora eu já penso em esvaziar um pouco mais a loja E ficar somente com os cabides de madeira, né? Mas vamos ver como que vai ficar Então tá aqui, ainda vou preencher com as peças que chegaram Ah, e deixa eu mostrar aqui também Ó, ainda não resolvi aquele meu problema lá do sol Então algumas calças eu coloquei dobradas mesmo aqui na parte de baixo E aqui na arara lateral, ó, eu fastei as calças jeans, né? Nessa parte eu só não pego tanto E tá dessa forma, né? Ainda não sei o que eu vou fazer porque todo não tem como colocar E na verdade eu não sei ainda o que fazer E aqui ficou normal mesmo, né? A arara com vestidos e as saias, chemise e tal Ah, e deixa eu mostrar a vitrine, ó O que eu mudei depois do último vídeo Ainda não troquei porque tá uma vitrine muito bonita E não vou trocar agora Ó, coloquei o busto masculino aqui pro cantinho Aí coloquei o nicho Com as caixinhas, né? Que eu tinha feito com temática de dos namorados Mas aí eu vou manter elas Aí aqui o look da Jana O busto, a Shai E aqui na lateral Eu coloquei a bolsa dessa forma Coloquei com o ferrinho O nicho E o gaveteirinho, ó Ficou assim Vocês gostaram? E aqui entrando temos a Passa Frida Eu achei que ficou legal Vocês gostaram? Eu fiz Imprimi no papel cocher E colei no papelão Aí eu coloco algumas camisas Pra expor Antes tava lá no provador Aí eu coloquei ela logo aqui na frente Aí lá no provador Tá um macaquinho E aqui a minha arara Com as t-shirts Tá bem Pobrinha também Vai chegar a t-shirt E aqui embaixo As masculinas Que já são Final de estoque E esses foram os pedidos Que chegaram Chegou ontem E dois hoje Pedi de Fortaleza Alguns conjuntinhos São os dois outros pedidos Foram de São Paulo Aí chegou o Bore E outro fornecedor É só daqueles vestidos Basiquinhos Canelados Vou mostrar agora Cada peça pra vocês E o primeiro fornecedor Daqueles vestidinhos Caneladinhos Eu fiz a maioria preto Que é a que eu vendo mais Aqui na loja Deixa eu ver aqui Quantos que eu peguei preto Um Dois Três Quatro Cinco Seis São seis vestidinhos pretos E todos tem bojo Eles vão custar R$19,90 E as outras cores Peguei Esse lilás Tem uma diferença Tá gente Já mostra aqui Tá vendo que Esse modelo aqui Ele é mais Fechadinho Deixa eu pegar um preto Aqui pra vocês verem Ó O preto Ele já é mais Abertinho Ó Mas eu achei que era Tudo igual Aí tem esse aqui Na cor meio Salmão Também aquele modelo Mais Fechadinho Esse meio Vinho Só que é um vinho Aberto Ele não Chega a ser Vermelho Ó Um amarelo Esse aqui Eu vou ter que pedir Pra dar um Pedir pra minha sogra Dar um pontinho No gosto Porque no bojo Porque tá soltando E o último É um Vinho Meio que lilás Escuro Sei lá Então ao todo Foram Onze vestidinhos Canelados E vamos Pro segundo Fornecedor De Bóris Tava sem Bóris Já praticamente É Tinha bem poucos Aí eu pedi Dos caneladinhos Que vendem Bastante Esses daqui Eu vendo na loja R$25 Só que acho Que tem só Um modelinho Que vai ser De R$29,90 E um de R$35 Ó Esse é o Modelinho Que tem bojo E o ziperzinho Aqui pra você Tá regulando O decote Aí eu pedi Nessa cor aqui Esse verdinho Aqui De botão O botãozinho Dele abre Tá Não é fake Não Esse vermelho Ele é um vermelho Bem aberto Acho que Tá parecendo Tipo um Rosa choque Aí né Mas é um vermelho Bem aberto Esse aqui Tá parecendo Que é vermelho Mas ele é um vinho Branco Acho que eu peguei Dois brancos Mais um Branquinho Um amarelo Esse rosinha Ele é bem clarinho Esse preto Ele veio com O ziper branco Não gostei Outro preto Com O ziper preto Né Aí esse verdinho Aqui Ele é bem clarinho É tipo Menta Aqui no vídeo Tá parecendo mais claro Pra vocês Esse Teio Aqui Aí Eu pedi um body Meio que plus Não sei se chega a ser um plus Mas ele é bem grande Esse daqui Tá R$29,90 Eu pedi só um Porque Acho que eu tenho Dois ciganinhas Na loja ainda Mas esse aqui é bem grande Ele é maior do que O que eu tenho aqui Aí esse daqui Que é Suplex Vai ser R$25,00 também Ele é um material mais grossinho Do que Os outros bores Que eu tava acostumada a comprar De tecido suplex Né Aí tinha esses dois aqui Que o fornecedor Tava fazendo promoção Acho que da outra vez Eu tinha trazido Em outras cores Esse daqui também Só que eu acho que Esses detalhezinhos Deixa eu ver se vai focar Esses detalhezinhos Eu acho que eles eram Diferentes É dezinho Não sei como é que fala Aí Esse daqui É um body muito bonito Ele fica com um decote Bem lindo Porém A A desvantagem dele É que ele não dá Pra regular a alça Aí fica complicado Mas eu comprei Porque ele tava fazendo Promoção mesmo Esses daqui Também vão ser R$29,90 Aí tem esse verde E esse daqui também Esse daqui também é bonito Então deixa eu mostrar pra vocês Os fiozinhos aqui Então é isso Deixa eu ver quantos bores deu Então no total foram 16 bores E o último fornecedor Eu pedi uns conjuntinhos De Fortaleza Aproveitei que o fornecedor Tinha diminuído O pedido mínimo E aí pedi algumas coisinhas Vamos lá Aqui o primeiro Vou mostrar aqui A estampinha pra vocês É aquele conjunto de De kimono Que vem o Essa parte aqui de cima O top E o shortinho O shortinho Ele é forrado Tá Tem bolsinho Também Aí o próximo Eu achei que esse shortinho Ele era um tecido Mais grosso Mas ele é um Tecido mais mole Ele também é forradinho Ele tem um detalhe aqui Que ele é meio arredondado Então não fica parecendo O bumbum Nem nada Ele é mais compridinho Tem um zíper atrás E o cintinho Com a mesma estampa Do tecido Ele é compridinho Ele não é curtinho Não Aí a blusinha dele Agora a blusa Eu achei estranha Mas no modelo Tava muito bonito É assim É um cropped Cropped mais Compridinho Dependendo Se for Veste número 38 Nem aparece a barriga Porque o shortinho É a cintura alta E aqui É o detalhe Da manga Ele tem um Negocinho de dela Assim atrás Aí pedi também Um parecido Com esse também Aí a outra estampinha Essa daqui Também com o cinto Atrás Esse modelo Mais arredondado Aqui Muito bonito Forrado E também Com o cintinho Da mesma estampa Do tecido E a blusinha também É esse modelo Meio estranho Um pouco estranho Mas Ó Aquele cropped lá Ele tem um zíper Aqui Tá Bem aqui É o zíper Dele E tem esse Brimbelo Aqui pra amarrar E a manga Também daquele jeito Na modão Tava muito bonito Mas eu achei Um pouco estranho Agora Ao ver Pessoalmente Vê um conjunto Repetido Vê quase repetido Vê o repetido Eu acho Enfim Bora lá Esse tecido aqui Eu não sei qual é Mas ele não é alfaiataria Ele não é neoprene Eu não sei qual é Esse tecido Vamos lá Esse aqui é o shortinho Ele é forradinho E tem um zíper atrás Aí a blusinha dele É uma toda preta Ó É um croppedzinho Aí aqui Na manguinha Ele tem Um elástico E esse cordãozinho aqui Consegue regular Esse aqui é o cropped Mais compridinho Ou mais curtinho E aí Vê o repetido Né Ó Muda pouca coisa Só O outro Tem mais detalhes Desse negócio aqui Né Esse aqui é mais Com as flores amarelas Aqui E a blusinha Também é do mesmo jeito Ó Mas eu acho que Eu tinha pedido de outra cor Depois eu vou ver Prisinho também Com um negocinho Pra regular Esse daqui Ele tem a Barrinha de renda E Esse shortinho aqui Ó Aí eu comprei Um vestido Desse fornecedor É É uma malha canelada E ele tem uma Abertura Aqui ó Ele fica Metade A lateral da barriga Aberta Da costela Na verdade Não dá muito pra mostrar Pra vocês Porque Ele é assim Mas é bem bonito Mas é bem bonito também Aí Esse conjuntinho aqui É um cropped Ele tem bojo Também Ele é de amarrar Nas costas E esse shortinho aqui É um short saia Só que ele não é forrado Vou ver se eu vou Mudar forrar Ó Um shortinho aqui Isso E o último conjuntinho É um croppedzinho Meio que Tem a amarração Embaixo E aqui tem Elástico Na manguinha Isso que eu vou ter que levar Pra passar Que ele é um tecido Mais fininho Acho que é Viscose É 100% viscose O shortinho é Forradinho Ó E A última pecinha Então agora Basicamente Vou só encaixar Aqui na Arara do meio Porque As outras araras Já estão cheias Com exceção da Arara de t-shirt Né Porque Já tô com poucas peças Mas vai chegar mais t-shirt Acho que só daqui A mais ou menos Duas semanas Né Por conta aí Do prazo dos correios Pra minha cidade Então é isso Vou encaixar As roupas aqui Ainda não sei O que que eu vou fazer Com os vestidos Porque As araras Já estão cheias Mas Eu vou ver E mostrar pra vocês Bom Finalizei Aqui na Parte de cima Coloquei Os cropped Aí eu tenho Uns conjuntinhos E algumas blusinhas Que eu consegui encaixar Pra arara não ficar Tão vazia Aí os conjuntinhos Vocês viram né Eu coloquei mesmo O short Numa cruzeta A blusinha Outra só pra poder Preencher Mesmo pra arara Não ficar vazia Mas aí conforme for Chegando mais novidades Aí eu coloco O shortinho E a blusinha Numa só cruzeta E os vestidinhos Não vou ter muito o que fazer Vou ter que colocar Nessa parte aqui Depois das minhas blusas De manga longa Eu coloquei Aqueles vestidos Blusão Esse aqui ainda tá Encalhadinho Aí eu coloquei Vestido blusão Então eu vou encaixar Pelo menos Três vestidos Desse canelado aqui O resto eu vou ter que guardar Pra mostrar Depois pra cliente Mas a maioria é preto Mesmo né E as minhas Os meus cabides De madeira Já acabaram Aí tem bastante Preto ainda Então Vou ter que colocar Nesse cabide Aqui mesmo De plástico Só vou encaixar aqui Tentar colocar Pelo menos Três cores Deixa eu dar aqui Mais uma visão Pra vocês De como ficou Ó É o jeito Eu não tenho onde colocar Não tenho outra arara E a de dois níveis Aqui Arara de chão Não vou ter como Colocar eles Porque É mais compridinho Né Então ficou assim Ó Os cheiros Blusão E as mangas De manga longa E aqui nessa arara Eu não mudei muita coisa Eu acho que talvez Eu coloque Um vestido Só pra Expor aqui na arara Também E aqui ó Ó Como Eu fiz aqui Nessa parte Coloquei uma bolsinha Já pra Servir de expositor Também Essa parte Da frente da arara E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tô aguardando mais Um pedido de Fortaleza Assim que chegar Eu mostro tudo pra vocês Né Cada peça Novidade Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa o teu like Comenta aqui embaixo Se você gostou E eu tô com muita pena De trocar essa vitrine Gente Eu ia fazer uma vitrine nova Pra vocês hoje Mas eu fiquei com muita pena Porque tá muito linda Acho que foi uma das vitrines Mais lindas Assim que eu já fiz Porque gostei muito Tem parado muita gente Pra olhar Pra entrar na loja também Acho que eu vou deixar ela Até mais ou menos Do final de semana Que tá total black Mas assim que eu fizer Uma nova vitrine Eu mostro pra vocês também Se eu conseguir Eu gravo um pouquinho Amanhã do ensaio Com a modelo Que vai vir E mostro pra vocês também Tá Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau